Ouça, esse vídeo de Deus querendo conversar com você, sabe sobre a situação que você se encontra em? Você só faz o bem e muitas das vezes o que você recebe de lá pra cá é uma apanhalada pelas costas daquelas pessoas que você menos esperava, não é mesmo? Tá aí do outro lado, sem entender, com esses conflitos internos, perguntando a Deus, por que, Senhor? Aquela pessoa fez isso comigo, sabe? Em gratidão. E vem sempre daquelas pessoas que a gente menos esperava. Deus tá falando pra você. Eu sei como é que está o teu coração nesse exato momento. Eu sei que te feriu, que te machucou, eu sei. Eu sei que te decepcionou nesse exato momento. Parece que o mundo vai desabar aí à tua volta, né? Porque o que veio, veio de alguém muito próximo, sabe? Houve um certo momento na vida de Davi, que até saiu emprestosa a armadura dele. Estou roubando. Estava do lado dele quando ele derrubou o gigante. Porém, depois que Davi cresceu, ele virou o seu perseguidor. Davi foi aquele que tocava a arpa, que fazia o bem. E que ganhou um inimigo, que outrora chamavam de amigo. Decepção não mata, não. Só nos ensina a não confiar em todas as pessoas. Pois a palavra de Deus diz, maldito é o homem que confia. Livro de 1 Samuel capítulo 22, a palavra de Deus diz assim. Davi fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Edulão. Quando seus irmãos e sua família e seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também ajuntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade. Os endividados, os descontentes. E ele se tornou líder deles. Havia cerca de quatrocentos homens com ele. O que ele disse? Que homem de Deus e mulher de Deus não somos? Tá mentindo. Você não é um super-homem, nem uma mulher maravilha não. Deus entende você. Deus compreende esse momento que está acontecendo com você. Davi tirou um tempo para se refugiar na caverna de Edulão. Mas ele não foi sozinho. Quando seu pai soube, foi com ele. A sua família foi com ele apoiá-lo. E também pessoas que se identificavam com Davi, que estavam em dificuldade. Os endividados e descontentes. Sabe? Perceba, você não é a única pessoa do mundo que está passando por esse problema. Tem muitas pessoas endividadas, descontentes. Tem muitas pessoas sendo perseguidas nesse exato momento. Pessoas que estão em dificuldade. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você aqui, para tudo ele tem um tempo determinado. Essa fase vai passar. Você vai sair dessa dificuldade, sim. Você vai conseguir vencer. Vai conseguir vencer essa perseguição. Porque muitas das vezes você olha para trás e você tem medo. E você quer fugir. Você quer, sabe? Você quer sumir do mapa. Não é assim que se resolve. Está fraco. Está? Está fraco que está aí no seu corpo. É por causa disso tudo que está acontecendo. Deus até permite que você passe o tempo. Para buscar refúgio na caverna de Adulão. Mas você não pode ficar aí para sempre. Está na caverna? Deus entra com você, viu? O pai entra com você nessa caverna, meu filho, minha filha. E ele não vai deixar você morrer nessa situação. E ainda que você não tenha o apoio da tua família. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Ainda que uma mãe esqueça do filho que gerou. Todavia, eu, Senhor, jamais esquecerei de você. Está entrando na caverna. Deus está contigo. Esse momento vai passar. Vai passar. E aquilo que veio para te matar vai te fortalecer. Vai. Vai. Deus está cuidando de você. Deus está sarando hoje esta ferida. E é por isso que ele veio por intermédio dessa palavra dizer que o pai te ama. O pai não te esqueceu aí neste lugar. O pai não te deixou. O pai não te desamparou. Ei, Davi. Ei, pequeno homem de Deus. Pequena mulher de Deus. Deus é grande. O teu pai é grande. E não vai deixar que nenhum mal aconteça com você. É verdade que a fúria do adversário tem sido grande neste lugar. Se não fosse Deus na tua vida, o teu adversário já tinha te engolido vivo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que esse tempo de caverna, também ele tratando de você, cuidando de você, você precisa se recuperar, se restaurar psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, para sair daí mais forte. Porque Deus te levantou, porque Deus te levantou, sabe para liderar? Para ser influência nessa geração. A Bíblia diz que Davi entra e as pessoas também que olhavam para Davi e via nele um líder, também entrou. Os endividados, os endividados, os descontentes, todos eles entraram e a Bíblia diz que ele se tornou livre, líder com aqueles 400 homens. Eu quero declarar e profetizar que tudo isso que aconteceu neste lugar não vai te abater, mas vai te fortalecer. Você vai sair daí mais forte. Você pode até ter entrado neste vídeo se sentindo derrotado, fracassado, uma fracassada. Olhando para a tua história dizendo, Deus, por que o Senhor me escolheu e eu estou passando por tudo isso? Deus está falando com você, meu filho, minha filha, quantas das vezes o adversário tentou te abater, o adversário tentou te destruir e eu não deixei. Saúl até que teve várias oportunidades para matar Davi, mas Deus não deixou. E quando ele queria encravar Davi com a sua lança na parede, a Bíblia diz que Deus desviou aquela seta, Deus está desviando seta. Então, você está passando pelo momento onde você está escondido, parece que tudo se fechou para você. Isso é cuidado de Deus. O não de Deus também é cuidado. E esse tempo aí é tratamento. Deus está falando para você, eu estou te preparando, sabe para quê? Eu não vou colocar meninos, meninos no trono. É necessário você lidar com as decepções, com as traições, é necessário. É necessário você passar por tudo isso. Isso que você chama aí de prova, Deus chama de preparação. Deus está te preparando depois dessa prova. Você vai sair do fundo do poço, você vai sair, você vai sair desta caverna e você não vai sair como você entrou. Sem forças, abalado, desanimado. Você vai sair fortalecido. Sabe por quê? Aqueles que confiam no Senhor serão como uns montes de ciã, que jamais serão abalados. O inimigo queria te abalar, te deixando nervoso. Quero que você fizesse besteira, mas Deus está dizendo, confia em mim. Eu estou com você, o pai está com você, filho. O pai está com você, filha. Não, ninguém vai destruir a tua história desse jeito, não. Dei lá pra chorir. Ninguém vai acabar com você, não sabe por quê? Porque você está guardado. Você está guardado sobre a sombra do Onipotente. Então descanse. Você está no esconderijo do Altíssimo. Ei, o sol é para todos. Mas a sombra do Altíssimo, sabe pra quem é? É pra aqueles que tem um Deus que chama de pai. Deus está dizendo, você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Então esse tempo aí que você está passando de caverna não vai durar pra sempre, não. Daqui a pouquinho o pai vai tirar você daí. E vai tirar você daí com mais forte. Com mais experiência. E você não vai sair daí sozinho. Tá bem? Então para de estar aí com essas crises de pânico. Para de estar aí com medo da situação. Não. Deus está com você. Deus está cuidando de você. Deus não te deixou sozinho nessa de forma nenhuma. Então durma tranquila. Acalma o teu coração. Tranquiliza a tua alma. Porque Deus vai usar tudo isso aí que veio pra te abalar, pra te destruir. Para te fortalecer. Isso é só mais uma frase. Você vai ter que enfrentar. Você pode ter entrado aí arrasado, né? Por baixo. Mas Deus vai fazer com que você dar a volta por cima. Quem disse que não tem saída? Né? Entrou um monte de gente fraca. Então a união faz a força. Deus vai colocar pessoas perto de você. Assim como me levantou. Sabe pra quê? Pra trazer uma palavra de ânimo. Pra dizer pra você que nem tudo são mar de rosas, não. Os pregadores de rosas tem que pregar os espinhos também. O que seria de um vencedor sem suas lutas, sem suas guerras pra lutar. Toda rosa tem que ter espinho também. Então no mundo teremos aflições. Nós temos que ter bom ânimo. Porque se o nosso Cristo venceu, nós vamos vencer também com Ele. Então você tem Deus do seu lado. Você tem tudo. Você vai vencer. Você não é um fracassado. Você é mentira do diabo. Você não é um derrotado. Não. Você já enfrentou tanta coisa, né? Olha pra trás. Quem diz que você é fraco? Quando penso que estou fraco. Aí que eu sou forte. Você é forte. Levanta a tua cabeça. Esse momento vai passar. E Deus vai fazer você. Você sentar. Você tomar posse da bênção. E quem te perseguiu. E quem tentou te destruir. Vai ter que saber. Que você é o escolhido. E uma escolhida de Deus. Pra vencer. Deixa eu orar por você. Deixa. Põe a mão no seu coração. Coloca o teu nome. E oração. Deixa eu orar por você. Pai. Aqui eu venho apresentar o teu filho. A tua filha, Deus. Tá passando pelo momento de tribulação. Deus, aqueles que estão se escondendo. A situação de tomar caverna. Da vergonha. A caverna do medo, Deus. A caverna da dificuldade. Ah, Deus. Tem pessoas aqui. Enfrentando o meu Pai. Batalhas terríveis. Causas da justiça. Perseguição do inimigo. Ah, Deus. Tem pessoas aqui endividadas. Desesperadas. Pessoas, Deus. Que já falou pro Senhor. Não sei pra que. Eu tô vivendo aqui nesta terra. Ah, Pai. Entra com eles agora. Nessa caverna de Adulão. Faça essa pessoa entender, Deus. Que ela não é a única pessoa na terra. Que tem problemas. Problemas nós temos. Nós temos um Deus. Que é maior que os nossos problemas. Então que o Senhor venha fortalecer cada vida. Que o Senhor, Deus, venha dar certeza da vitória. E que entrou aqui neste vídeo, Deus, desanimado, cabisbaixo, sem direção. Que possa receber essa palavra de conforto no seu coração. E que o Espírito Santo venha colocar essa pessoa de pé novamente. Toca no coração. Toca na sua vida financeira, espiritual, sentimental, Deus. Coloca essa pessoa de pé novamente. Eu, Pai, em nome de Jesus Cristo. Atenda, meu Deus, o clamor do teu povo. Desde que chegaram aqui endividados, sobrecarregados. Desaliviados, porque o seu fardo é suave. E o teu peso é leve. Todos dizem. Amém, amém. Vai dormir tranquilo. Isso é só um momento, a fase vai passar. Você vai superar tudo isso. Você vai dar a volta. Nessa caverna de Adulão, tem sim uma saída. E você entrou, mas você vai sair. Mais forte do que antes. Em nome de Deus. Deus te abençoe. Só um reparador. Um abraço, Pentecostal. Deixa teu like. Compartilha essa mensagem com mais alguém. Tá precisando. Ouvir a voz de Deus.